Estávamos aqui, irmão, nos divertindo. Falávamos de pessoas que a gente gosta bastante e que a cada dia fazem mais sucesso, como esses meninos. Fazem uma receita. Querem que cada dia é mais bonito? Mas se cuidam e são felizes. Fazem o que é? Pois é, isso fica fácil. O que Tiago Alvino vem! O que Tiago Alvino vem! Não me venha, deixe papo, que me quer de novo. Vê se para, não, o tempo não é brincadeira. Você só quer diversão, só pesa em zoeira. Eu ganho na sua cheira, eu só prendi novo. Mas como aqui você está, eu estou em profissão. Pode estar cheio, vou jogar tudo no alto. Você já brincou demais, vem de nenhum palhaço. Você é você que chora, toda arrependida. Você é que esvendor e acabo brigando sozinha. Vem comigo! Não me venha, não, o tempo não é brincadeira. Sempre a mesma conversa, sempre o mesmo clima. Até parece que no mundo, um dia tão decente. É o baile rodar, não é brincadeira. Uma briga atrás da outra, vem do café, não, o tempo não é brincadeira. Você só quer diversão, só pesa em zoeira. Eu ganho na sua cheira, de sofrer e bom. Mas fala que você estuda, eu já fui profissão. Todo saco cheio, vou jogar tudo no alto. Você já brincou demais, vem de nenhum palhaço. Hoje é você que chora, toda arrependida. O psiquismo inclui a cama, brigando sozinha. Desce para, não, o tempo não é brincadeira. Você só quer diversão, só pesa em zoeira. Eu ganho na sua cheira, de sofrer e bom. Na escola que você estuda, eu fui profissão. Todo saco cheio, vou jogar tudo no alto. Você já brincou demais, vem de nenhum palhaço. Hoje é você que chora, toda arrependida. Você que esmantulha o quê? Eu vou te dar. Você que esmantulha, eu vou brigando sozinha. Você que esmantulha, eu vou brigando sozinha. Sejam bem-vindos. A gente começou, olha, prepara aí. A gente está ficando cheio de shows, né? Porque, preparado para a maratona? Opa! Eu vou...